Te amaria outra vez, se você quiser perguntar Te amaria outra vez, pra você nunca duvidar Te amaria outra vez, como fogo no teu olhar Te amaria outra vez, se visse você partir Te amaria outra vez, se eu tivesse que te buscar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez, se escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez, se acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te amaria outra vez, se visse você chegar Te amaria outra vez, se olhasse no teu olhar Te amaria outra vez Te ouviria outra vez, se escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez, se acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te ouviria outra vez, se escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez, se acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada 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 Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a manhã Toda a madrugada Te ouviria outra vez Te escreveria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ligaria outra vez Te acordaria outra vez Pra conversar durante toda a madrugada Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez Longas cartas de uma eterna namorada Te ouviria outra vez Te ouviria outra vez